Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 36 a 43 Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu aquele que semeia a boa semente É o filho do homem e o campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem os outros pecar E os que praticam o mal E depois os lançarão na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então Os justos brilharão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos ouça A belíssima parábola do joio e do trigo Que há alguns dias nos foi contada pelo Senhor E este programa Palavra de Vida Eterna Nos faz recolher todos os dias os evangelhos Que a igreja nos propõe para viver Tem uma explicação da parte de Jesus A parábola é muito bonita Ela é clara A boa semente é plantada O joio A maldade semeada pelo maligno O campo é o mundo Até no final dos tempos Nós vamos conviver com essas realidades A presença do bem e do mal Nós sabemos que o triunfo final É do Senhor É do bem Mas eu quero lhe propor Para meditar e viver no dia de hoje Um convite a uma grande responsabilidade Responsabilidade com a própria vida O que fazemos, o que vivemos Tem consequências Com Deus não se brinca O bem que fazemos Nós estamos plantando alguma coisa Que é boa Mas o mal também tem consequências Eu tenho que saber que perto de mim Existe maldade plantada E eu preciso saber que existe também A maldade dentro de mim Mas haverei de ter uma grande atenção Para não deixar Que este mal tenha a última palavra Em meu coração Mesmo sabendo de minha fragilidade Eu devo escolher o bem Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola Um santo que Teve a doutrina sobre o discernimento De uma forma muito bonita Para discernir Perceber Aquilo que vem de Deus Aquilo que não vem Que a sua intercessão nos ajude A ter esse amadurecimento Esse crescimento Em nossa vida cristã Palavra de vida eterna A ter essa amadurecimento Que a sua intercessão nos ajude A ter essa amadureção nos ajude A ter essa amadureção nos ajude